Aqui a gente já desmistifica essa ideia de que só o negro era escravo, que as pessoas insistem em acreditar nisso. Que não, gente, a escravidão é desde que mundo é mundo, porque o povo negro era escravo. Os japoneses escravizaram os japoneses, havia escravidão por dívida no Japão, só pra dar um exemplo, então não tem essa de... E aqui no Brasil, os escravos tinham escravos, porque era a ordem social, eles... Tá, é o pressor, é desumano, não tô dizendo que não é isso, mas a ordem social era tão grande que escravos tinham escravos. Não é ex-escravos, hein? Não, enquanto ele era escravo, exatamente. É uma raridade na história do mundo. É, o Brasil é o país que o escravo tinha escravo, pra você ver o que é o nosso país. Eu vou ter um que já tinha três escravos. E outra coisa também importante dizer, que o senhor do escravo, não é como a gente vê nos filmes, aquele ricaço. Não, gente, o senhor também trabalhava ao lado do escravo dele. Tinha muito isso, porque senão nós seríamos uma nação riquíssima, imagina, todas as pessoas brancas seriam riquíssimas. A maioria, uma gadora dos escravos, trabalhava em pequenas propriedades ao lado do dono da terra. Do dono da terra, exato. E almoçavam, jantavam juntos. Exato. Câmara Cascudo comenta sobre isso. Gilberto Freire comenta sobre isso. Os europeus que visitaram o Brasil, como o Santillère, comenta sobre isso. Há uma longa, livros que provam isso. Foram a parte romântica também, tinham as paixões todas entre os senhores. Que mostra que não tinha esse racismo estrutural. Os senhores se apaixonavam pelas escravos. Claro, o Brasil é um país de mestiça. É, o brasileiro nunca ligou muito pra isso.